Olá amigos, na conversa de hoje, hoje eu vou usar a Bíblia, Bíblia Sagrada, em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, só para você refletir algo comigo, tá? Eu vou falar especialmente para quem crê em Jesus, e se crê em Jesus é cristão. Romanos 5, verso 12 Portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, aí está se referindo a Adão, não é? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, por causa de Adão. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aí Paulo diz assim, entretanto, reinou a morte até Adão, até Moisés. Aí depois vem o versículo 17 Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Eu quero dizer aqui para você o seguinte Se você não crer no perdão e na salvação que Jesus lhe dá, o seu cristianismo é absolutamente bom. Você pode ir à igreja todo domingo, toda quarta ser até talvez um pastor ou uma pessoa que está dentro da diretoria, não sei uma pessoa proeminente, vamos dizer assim porém, se você não crer que Jesus arranca toda a nossa aquele passado de pecado nosso e nos perdoa, que nos salva o cristianismo não tem valor nenhum. Então, mesmo que você tenha cometido o maior dos erros do mundo, etc e tal se você falar com Deus hoje, bate um papo com Ele sozinho, no seu quarto, no banheiro, onde você quiser e falar Poxa, foi mal não gostei não queria ter feito me arrependo não quero mais fazer perdoa, por favor está perdoado acabou o nome de Jesus e que bom aí amanhã você já não lembra mais disso e acabou o assunto você está perdoado porque se por Adão Adão teve força de imputar pecado Jesus tem muito mais força para imputar perdão assim você é salvo não fique aí pensando que você perdeu a salvação ou que você não tem mais jeito ou é sujeito a acusações do homem Jesus disse nem eu te condeno tá bom? essa é a palavra que eu quero deixar para você por Jesus veio a nossa redenção essa redenção é para sempre grande abraço Renato Soete